A galera indicou assistir Cris conversa com um robô Vamos ver aí, tá? Esses próximos empreendedores Saíram do Paraná com um robô Cara bonito, né, mano? Cara bonito, né? O centro nacional espera o investimento dos tubarões Pra ganhar o mundo Nossa, mano, essa mulher Essa mulher aqui, ó Essa aí é a Cris Essa aí é dona da Magazine Luiza Só isso, só isso Ela só é dona da Magazine Luiza, só Olá, tubarões Eu sou o Marco Diniz Inventor e líder de produtos do Timbot Eu sou o Rogério Eu atuo mais na área de negócios da nossa startup E esse carinha ansioso aqui é o Timbot Que da hora Timbot, ativar Faz o pitch aí Olá, tubarões Eu sou o Timbot Eu posso ser programado pra qualquer função Inclusive pra ser um tubarão Só me falta o dinheiro E qual a sua missão? Eu fui criado pra ajudar e divertir as pessoas Moleque ia ser um plot twist desgraçado Se ele fala qual é a sua missão E o Timbot fala Destruir a humanidade Comigo As empresas podem oferecer essa experiência diferenciada para seus clientes e colaboradores Cara, muito legal isso aí O que você tá buscando aqui? Ah, já cansei Responde essa você, Rogério Responde sim, Timbote Sai Nós estamos disponibilizando 5% da nossa startup E estamos pedindo 1.8 milhões por 5% da empresa Timbot Robótica Ufa Holy Caralho 1.8 milhão por 5% De operação do Timbote Vou simular, por exemplo, ele trabalhando em um hotel Timbote, ativar Quando funcionam as piscinas? Nossas piscinas ficam abertas de terça a domingo Das 10 às 21 horas Cara, que... Ah, temos sensor de xixi lá, viu? Hehehehe Da hora! De operação dele, você pergunta e normalmente ele responde o que você perguntou Que da hora Agora eu quero fazer um convite pra vocês Que algum de vocês venha interagir com o Timbote Ah, eu quero Mano, mas o véio, você não ia ter um medo desse treco, não? É que isso aí é tipo assim É pra você colocar num hotel, né? Pro negócio Dá pra colocar num puteiro, por que não? Por que não? Tá ligado? Que doideira, ia ser louco isso aí, né? Pode Por favor Eu adoro convite Imagina o Timbote Trouxe a amante, né, safado? Hehehehe Olha lá, lá vai a Cris A Cris é dona da built-in É tipo uma... Tipo a Avon da vida O quê? Eu acho Timbote, ativar Boa tarde Boa tarde Deixa eu ver se já te conheço Desculpe, mas qual é o seu nome mesmo? Eu sou a Cris Deixa eu... Ô, Timbote, você tá muito mal educado Timbote, ativar Timbote, ativar Timbote, não funcionou aqui É a Cristiana Oi, Cristiana Eu não tenho boca Então você não pode me ajudar Como dentista Mas tudo que eu preciso É você como parceira Você dá piscada, viu, Timbote? Diga novamente, por favor Não vou mais falar com você Que você não me entende Beleza Sei lá Bugou Bugou o bagulho Tá com vírus Mas é legal, mano Eu teria facilmente um Timbote Imagina colocar um Timbote ali, ó Parado, tá ligado? É tipo uma Alexa, né? Não, se bem que não, né? A Alexa, ela faz vários trecos, meu doido Mas, tipo, imagina ter um Timbote de cenário ali atrás Ia ser da hora Bate-papo aqui Eu trabalhava como programador normal, CLT Na empresa da B1 de Maringá E lá dentro eu tive a oportunidade De fazer um hackathon de eletrônica e arduino E aí, como um projeto de estudos Eu resolvi criar o Timbote A empresa fez a proposta pra mim Pra gente virar parceiro E fazer o Timbote virar um produto Você já tá vendendo ele? Nós já vendemos 13 unidades do protótipo 13? 13 do protótipo E depois de dois meses pronto Essa versão Nós já vendemos quatro unidades Quanto custa? O preço ainda tá volátil, né? Porque ainda não estamos no processo de validação Mano, é estranho ver um cara adulto O preço ainda tá volátil Um cara adulto de aparelho, né? Não é estranho? É só eu que Sinto um certo incômodo Quando o cara tem, tipo assim Mais de 30 anos E ele tá de aparelho Tá ligado? É muito estranho, velho Essa versão Nós já vendemos quatro unidades Quanto custa? O preço ainda tá volátil, né? Porque ainda não estamos no processo de validação Mas o último vendido Foi 17.500 reais Quem que realmente... Alô? Quanto? Porque ainda não estamos no processo de validação Mas o último vendido Foi 17.500 reais Mano, 17.500 Conta o bagulho Carro Ai, é sacanagem, né? Não, beleza Gostei do teambot De maneiro e tal Mas... 17.000 pila Cê é louco, velho Cê é louco Ai, é fo... Ai, cê me complica Como uma moto, velho Dá pra comprar uma moto Exatamente, Léo Exatamente, mano Dá pra comprar um carro, velho Dependendo um carro, tá ligado? Quem que realmente desenvolveu o software Tudo desse robô? Isso A gente desenvolveu o software que roda dentro dele Então a gente faz essa programação Mas a gente vende pro cliente O robô e a plataforma online Que integra com o robô Quantas pessoas cê tem trabalhando com você Pra desenvolver isso? No início era só eu Nos primeiros seis meses era eu e mais um estagiário Agora tem a equipe Mas a gente desenvolve ele completamente Esse negócio pra Magazine Luiza ia ser legal, né? Pra Magazine Luiza Ela... Tipo... Se fosse... Se o Timbot virasse tipo o pet da Magalu Tá ligado? Da... Da... Da personagem virtual da Magalu Supondo que a... Que a personagem Magalu da internet Ela tem um cachorro, vamos dizer Tipo uma espécie de pet E é o Timbot, tá ligado? Dá pra raipar A Malu, vendedora virtual do Magazine Luiza É... Vocês são capazes de fazer o Malu Com o layout dela Com tudo dela? Como o nosso produto é voltado pra empresas Então é extremamente importante Que ele seja totalmente customizável Pode até ter outro nome Tudo nome Pode ter outro nome Inclusive, você não é obrigado a ficar com a inteligência dele Se você já tem a Malu Um sistema de inteligência Que já tem as perguntas As respostas Você pode usar o Timbot Como ser uma interface física Pra dar expressão Mas com outra roupagem A gente não tem a customização De visual dele O que os clientes costumam fazer É fazer uma camiseta Um uniforme da empresa Do tamanho do robô Só tocar a camiseta? Porque na verdade Eu acho que é muito simples Você colocar uma outra roupa Uma outra roupa nisso Que o que vale Eu não acho simples não A roupagem dele é simples Não é não Sim, é só molde Mas não é Não, eu entendo que ele pode fazer isso aí Inclusive do tamanho de uma pessoa normal Ele falou que só muda Eu tô falando que ele refalou Que ele só muda a camiseta Ah, tá Não é impossível A gente só não faz isso no momento Porque nós estamos no processo De finalização do produto Caraca, não É que a menina da Magazine Luiza ali Que é a Luiza Trajano Ela quer uma Magalu Não é que ela quer o Timbot Com a camisa da Magalu Ela quer uma Magalu, tá ligado? Como que você chegou em 36 milhões de valores? Explica pra gente Tá Esse nível de inovação Ele é muito alto No Brasil ele não existe ainda É único A gente não tem nem como comparar Isso aqui dentro do Brasil Então nós acreditamos Que nós vamos ter muitas rodadas Muitas séries Isso é um motivo Pra você abaixar o teu valor Você vai ter outras rodadas Imagina que alguém vai entrar aqui Com 5% Pagar 1.8 milhões E na próxima rodada Você dilui Mano, tá treta Tá treta O Timbote tá só olhando ali E pensando Caramba, tá rolando altos bagulho Quem põe 5% Não tem nada Quanto vocês já investiram Pra chegar Aonde vocês já chegaram? Olha Esse valor A gente Nós Por decisão estratégica Resolvemos até não passar Essa informação Vocês não podem passar a informação? Não Em relação ao investimento Não nesse momento Mano, mas como assim Você não pode falar É umas brisas erradas Em que momento Que esses caras pensam A gente não pode falar Quanto que a gente investiu Será que é porque Investiram pouco Ou será porque Investiram muito Porque não tem Um mundo Onde eles não falam Quanto eles investiram Porque eles investiram O razoável Né Ou é porque Investiram muito Ou é porque Investiram pouco Tá ligado? Foi uma decisão estratégica A gente não pode Fazer nenhuma proposta Nesse sentido Porque se vocês não podem Falar qual foi a última Qual foi o último investimento Como é que a gente vai saber Como é que a gente vai Temar saquete Pra fazer qualquer proposta Ih, treta Treta Eu acho que a transparência É o primeiro requisito Pra gente poder dar as mãos Tá Se vocês não podem falar Pra mim não funciona Eu tô fora Vocês estão com O valuation errado Vocês estão com A proposta errada Vocês têm uma estratégia Errada Vocês têm um produto Que praticamente A gente testou E não viu funcionar Eu tô fora Caraca Mano, que esculacho Nossa, que esculacho Nem a... Caraca, mano Podia ter pegado Um pouco leve Com o cara O cara ficou triste Olha a carinha dele Olha a carinha dele Ele tá triste, mano Caraca, mano A impressão que fica É que vocês Cometeram algum erro Estratégico No começo Então já perderam 70% Estão tentando salvar O acto de vocês Colocando um valor De valuation aqui Astronômico Então por esse motivo E por N outros Que foram ditos aqui Eu tô fora Ih, rapaz Vocês vieram aqui Pra buscar investimento Ou pra divulgar O produto de vocês Na mídia Nós vieram pra buscar investimento De fato Porque nós sozinhos É uma inovação Repetindo E sozinhos A gente não consegue fazer isso Os caras foram aí Pra ser amassado, né Caraca, mano Tá com um batimento 159 Vai infartar Esse, mano Caraca Alguém dá um remédio Pra esse maluco, mano O cara vai morrer, velho Mano, no outro O cara tava com 70% De batimento Esse aqui O cara tá com quase 100% a mais E qual é o custo dele Ou qual é a margem Que você tem nele Hoje o custo aproximado É 6 mil reais Quando você escalar Ele cai pra quanto? Pela metade? Os 4 mil mais ou menos Mano, é caro o bagulho Eu fiquei cliente Tentando ver Como é que eu posso Trazer esse meu negócio Não consegui Então por esse motivo Eu tô fora Vocês cometeram um erro muito grande Em relação a A valência Daquilo que vocês estão precisando Eu acho que vocês estão precisando Muita coisa Eu poderia ajudar muito Mas não dá nem pra fazer uma proposta Então eu acho que Eu acho que essa resposta financeira Tinha que ser respondida Porque vocês vieram pra um negócio desse Eu não queria desperdiçar o que você trouxe aqui Porque eu gosto muito dessa inteligência Mas também não dá pra investir numa coisa Que não tem nem proposta financeira Você pode procurar assim É... E você coloca... Ó, já tá... Já tão acumulando os planos Já tão... Já tão... Ó, vai... Você 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 vai... Eu tava achando uma fórmula pra poder Estar participando com vocês Hum... Eu... Quero poder me envolver Principalmente na área de vendas Ou seja Está presente Não, o... O... Apolinário já tá pensando No e-como Que ele vai colocar o Tinder Bot Plus Nas minhas lojas Está presente No meu e-commerce Está presente É... É... Na televisão Pra gente estar divulgando Esse produto Né? Que eu vou estar sendo remunerado É 10% sobre a venda Não, calma lá Que eu tenho que... Eu tenho que falar um bagulho Que talvez vocês não saibam O João Apolinário Ele é dono de uma TV Tipo assim De um canal de TV Ele é dono Ele é dono de um canal Que fica o dia todo Passando os produtos Da Apolichop lá Ele foi ali Ele pensou Cara, eu posso pagar Pra colocar Os meus produtos Na TV Como comercial Ou eu posso Abrir um canal logo E aí foi o que ele fez Ele abriu um Canal de TV E fica passando lá O comercial Ele o dia todo Tá ligado? Cara é bravo, né mano? É 10% Sobre a venda Não é? E quando alcançar Esse 1 milhão E 800 Eu passo a ter participação Eu preciso fazer acontecer 18 milhões De venda Se eu não cumprir a venda Se eu não conseguir vender Se não tiver jeito Obrigado Eu não vou querer nada De vocês Nenhum por cento Eu só quero Se eu conseguir Fazer a venda acontecer Olha, é legal, hein? Maneiro, véi Eles vão aceitar Eu acho Então Essa música, né? Dando zoom Na cara de todo mundo É engraçado, né? Aí, fi Apolinário God Tem como Apolinário é brabo demais, fi Valeu, brigadão Pessoal Pra carinha dele Bonitinha, véi É muito bonitinho, mano É fofinho o bagulho Alguém tem notícia Do TeamBot aí? Deu certo? Deu errado? Como é que tá? Alguém tem? Alguém tem que tá?